Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é lentilha com alho poró. Uma receita super fácil, muito simples e muito saborosa. E o alho poró combina tão bem com a lentilha que fica assim uma receita deliciosa. Então agora eu vou passar para vocês a receita. Eu cozinho a lentilha normal, essa aqui só está cozida com sal. Então eu deixei ela ficar no ponto de comer. Vou deixar lá fervendo mais um pouco. E agora aqui eu vou refogar uma cebola. Vou esperar essa cebola refogar primeiro. Depois eu vou colocar o alho poró para refogar também. Eu nunca coloco a cebola e o alho poró para refogar ao mesmo tempo. Porque a cebola demora um pouquinho mais que o alho poró. Então agora eu vou colocar o alho poró, agora que a cebola já está refogada. E vou deixar refogar também. Eu estou usando aqui mais ou menos um talo de alho poró. Agora que já está bem refogado. Eu não tinha colocado o óleo aqui no cozimento da lentilha, porque o óleo tem agora no refogado. Então, agora é só misturar aqui e deixar cozinhar mais um pouco, para ela pegar bem o sabor do alho e dos temperos. Pode colocar cheiro verde também, quem gosta. Fica uma lentilha muito gostosa, gente. Muito boa mesmo. Agora é só deixar cozinhar mais um pouco e está pronto. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Agora eu vou ver se ficou boa essa lentilha, porque está um cheirinho assim, ó, maravilhoso. Muito bom. Muito deliciosa mesmo. Muito bom.